Música Perante um auditório composto por militantes emblemáticos símbolos do PS local, Paula Barros apresentou no passado sábado em Chaves a sua candidatura à Câmara Municipal para as próximas eleições autárquicas. Agradeceu a confiança em si depositada e referiu as linhas orientadoras onde assenta esta candidatura. Efetivamente a autarquia de Chaves está com um problema financeiro gravíssimo, que está associado à sua dívida que ronda os 50 milhões de euros. Para um município com a dimensão do município de Chaves é uma dívida elevadíssima. Nós neste momento temos mesmo dificuldade em perceber de que forma é que, nomeadamente, alguns projetos já têm financiamento comunitário, podem avançar, de que forma é que a autarquia vai conseguir casar, digamos assim, a sua compartilhação financeira para poder levar a efeito a esses projetos. E tudo isto, no fundo, significa estagnação no Conselho. Estagnação e para além de estagnação, a falta de investimento continuará a afastar pessoas. A nossa linha é exatamente o contrário. Nós achamos que há muitas potencialidades, muitas infraestruturas do nosso Conselho que não foram aproveitadas e rentabilizadas da melhor forma e é por aí que nós queremos ir. Nós queremos combater claramente o desperdício, nós queremos ouvir quais são os principais anseios dos cidadãos para que eles se convertam em prioridades nossas e voltar, recuperar Chaves, no sentido de que ela possa voltar novamente a atrair pessoas, a conferir o movimento a que estávamos habituados aqui há uns anos atrás. E a conferir sobretudo oportunidades, oportunidades para a fixação de quem pretende vir investir a Chaves. Eu presumo que seguramente seria um duplo a médio prazo muito maior para a cidade de Chaves, poder vender um lote de terreno com um valor de um centimo ou dois abaixo por metro quadrado e ter gente a dinamizar o seu parque empresarial. É este o meu ponto de vista, é este o nosso ponto de vista. criar condições de atratividade para que se possam aqui gerar postos de trabalho, para que possa aqui haver investimento, porque nós sabemos bem que as coisas se arrastam umas às outras e nós pretendemos também que este conselho seja um conselho que permita, que ofereça condições para que os jovens cá regressem. Ao longo da sua intervenção, Paula Barros disse ter forte motivação em sentido de responsabilidade para assumir o desafio, o qual, acima de tudo, pretende que assente em pilares de dignidade, seriedade e competência. Paula Barros diz que Chaves tem todas as condições para se constituir como um litoral de oportunidades nesta relação transfronteiriça com Espanha, que abre as portas para toda a Europa. No seu entender, Chaves tem que se constituir como uma das mais importantes plataformas de diálogo ibérico. Em Chaves falta uma gestão adequada daquilo que é intrínseco a Chaves, daquilo que sempre foi uma mais-valia fundamental do nosso conselho. Os seus agentes, o seu património, a sua veiga, os seus produtos, as suas acessibilidades, a sua localização privilegiada. Desculpe, porque é que há outras zonas fronteiriças que se constituem como importantes plataformas de contato do nosso país com os outros países da União Europeia e Chaves estão a ficar para trás, porque isso exige proatividade, isso exige que sejamos nós a ir, a ir propor, a ir aquilo que eu dizia, levar, trazer, mostrar e demonstrar. Em Chaves falta uma gestão adequada daquilo que é intrínseco a Chaves, daquilo que sempre foi uma mais-valia fundamental do nosso conselho. Os seus agentes, o seu património, a sua veiga, os seus produtos, as suas acessibilidades, a sua localização privilegiada. Desculpe, porque é que há outras zonas fronteiriças que se constituem como importantes plataformas de contato do nosso país com os outros países da União Europeia e Chaves está a ficar para trás, porque isso exige proatividade, isso exige que sejamos nós a ir, a ir propor, a ir aquilo que eu dizia, levar, trazer, mostrar e demonstrar e mostrar que nós ganhamos, mas os outros também ganham com a nossa parceria. O nosso conselho tem mais-valias que são só do nosso conselho e, por isso, qualquer parceria, os outros tais sempre a ganhar também. Nós não podemos dizer aos flavienses que vamos conseguir fazer muitas coisas sem ter esse problema resolvido. Esse problema tem que estar a ser resolvido. Mas se me disserem, e isso não vai estagnar, isso não vai contribuir para estarmos aqui numa fase de estagnação, não. Sabe, nós as mulheres, e estamos aqui várias, temos uma grande capacidade, que é às vezes do pouco fazer muito, não é? E o que é que isso significa? Significa a capacidade que nós temos muitas vezes de fazer render, rentabilizar aquilo que temos à mão, orientando na direção daquilo que são as nossas necessidades do momento. Contribuir para desenvolver a identidade das chaves, criando desta forma oportunidades de fixação de pessoas no conselho, é outro dos objetivos da candidata socialista. Se eu pudesse, se eu pudesse neste momento mudar alguma coisa, a primeira coisa que eu fazia era contribuir para devolver a identidade das chaves. Sabe que há diversos pilares que gerem aquilo que pode ser o desenvolvimento estratégico das cidades. Um deles é a sua identidade. Quando perdemos a identidade, ficamos mantos. Isso é extremamente grave. Porque uma identidade leva gerações a recuperar. E não podemos, por princípio algum, deixar de criticar fortemente quem contribuiu para esta perda. Mas nós queremos ir a tempo. Queremos ir a tempo de a recuperar. E passa muito também por esta capacidade e por esta energia dos jovens poderem vir, poderem ter aqui condições, poderem retomar, poderem vir desenvolver a sua atividade aqui as chaves. E isto passa pelo quê? Por criarmos condições de atratividade. Condições de atratividade que permitam às pessoas virem aqui fixar-se, investir, gerar postos de trabalho. Que permitam, por exemplo, que ao invés de termos um polo da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, nós tenhamos aqui uma extensão, um domínio claro e bem definido em determinadas áreas e que inclusivamente possa fazer essas parcerias a que eu me refiro com os grandes parceiros que temos a nível europeu. Todos ficaremos a ganhar com isso. Repare, já algum dia alguém se preocupou no que diz respeito ao domínio do ensino superior e nomeadamente da investigação, naquilo que podia ser aqui um verdadeiro polo de investigação no que diz respeito à nossa geotermia? Por exemplo, é uma mais-valia incalculável do nosso Conselho? Por isso simplesmente está posta de lado. Não é valorizada. Não nos servimos dela e quando digo servir, digo com todo o respeito por aquilo que são todas as características do meu Conselho, não nos servimos dela no sentido de que possa ser uma forma de catapultar o Conselho para o conhecimento, para o desenvolvimento. Nós não temos um cartaz do nosso Conselho que claramente diga às pessoas o que nele podem encontrar. Como é que as pessoas vão vir cá? Já no final, Paula Barros pretende, se for eleita em 2013, durante a sua governação, deixar mais do que aquilo que encontrou na Câmara de Chaves. Eu quero, em 2013, pegar numa autarquia que tem de um Conselho que apresenta determinadas características e quero, quando deixar à autarquia desse Conselho, que quem vier a seguir-se possa orgulhar do trabalho feito e que possa encontrar melhores condições para fazer ainda melhor. Este é um compromisso que eu julgo que devia nortear qualquer cidadão que assuma funções e cargos do domínio público. Deixar sempre mais do que aquilo que recebeu. Foi apresentada no passado sábado, em Chaves, a candidatura de Paula Barros à Câmara Municipal de Chaves, pelo Partido Socialista, num auditório composto por militantes, onde foram apresentadas as linhas orientadoras onde esta candidatura acertou. Aplausos Aplausos